Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem já conhece o meu trabalho lá no meu canal sabe muito bem o quanto eu gosto muito de reaproveitar, de reutilizar alguma coisa Agora aqui no canal da Redilize nós vamos utilizar resina para reaproveitar vidro É meio louco, né? Bom, a ideia desse vídeo é a gente reutilizar vidro temperado quebrado Como eu não tinha um vidro temperado quebrado, eu tive que quebrar um Bom, como eu falei, eu precisava de um vidro temperado quebrado Como eu não tinha, eu preferi quebrar um que eu tinha aqui Porém, tomando todos os cuidados, encapando bem ele dentro de sacos plásticos Depois ainda envolvendo com um pano ainda que iria aguentar a pancada E também iria segurar todos os caquinhos de vidro aí, não deixando se espalhar No meu caso deu 815 gramas aí de vidro Agora numa outra superfície totalmente plana, pode ser também um outro pedaço de vidro Nós vamos envolver com um plástico Pode ser aqueles de cozinha, só que eu ainda recomendo aquele mais grosso de cozinha Agora vamos preparar a resina No meu caso eu vou utilizar a 2001 e o endurecedor é o 3154 E também vou pigmentar aí, vou deixando um pouco de corante na cor verde Todos os links estão aqui na descrição, hein? Tomando muito cuidado, agora nós vamos despejar a resina dentro do nosso vidro E vamos fazer uma mistura completa Após tudo misturado, agora nós vamos colocar em cima do nosso vidro que está envolvido com o plástico Deixando uma plataforma bem esticada, porém deixando o mínimo possível de espaços vagos ali Sem vidro nenhum, então vamos espalhar de uma forma bem organizada Se você achar que áreas ficou faltando um pouco de resina, pode preparar mais um pouco Porém sem exageros Ao contrário das outras coisas que nós fazemos Desta vez nós não vamos esperar curar E sim vamos ficar atento aí fazendo alguma coisa próximo Porém já de olho, né? Para ver se ela chegou no ponto gelatinoso Ou seja, quando a resina já está entrando no processo de cura Você vai checando aí Até ela chegar num ponto que se você passar o palito de sorvete Vai sujar de resina e a resina não vai pingar do palito Ou seja, já está entrando no processo de cura Faça isso num ambiente arejado, ok? Com as janelas abertas aí Para não ter problema contra os gases que a resina vai estar soltando Agora utilizando qualquer formato que você queira copiar aí com essa nossa mistura É só você colocar o plástico em cima desse formato No meu caso eu coloquei nessa bacia aí, nesse formato por fora Porém eu não gostei do formato como é que estava ficando Então eu preferi colocar pelo lado de dentro da mesma bacia Agora dei apenas algumas ajeitadas ali nos vidros Da forma que estava ficando Antes de curar totalmente o meu item Eu ainda preferi preparar mais um pouco de resina Com um pouco de corante amarelo ouro E um pouco de pigmento perolado dourado E resolvi passar na borda aí da nossa fruteira Porém, eu sou meio estabanado Então eu preferi utilizar uma seringa para fazer todo esse despejo 24 horas depois, nossa fruteira já está totalmente curada E ela se desprende com grande facilidade do plástico Agora com muito cuidado você vai utilizar ou um estilete ou uma faquinha Para ir arrancando aquelas rebarbas de resina que ficaram E depois ainda você dá uma lixadinha para dar acabamento totalmente na borda E aí 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 pessoal, o que vocês acharam da nossa fruteira? É bem legal, né? Deu uma forma bem legal da gente reaproveitar o vidro temperado Agora é óbvio que você não vai sair pela casa quebrando nada de vidro só para reaproveitar Até porque a ideia aí é com vidro temperado Então você não vai fazer isso, né? É claro! Infelizmente próximo à minha casa todas as funilarias de carro estão todas fechadas Porque eu gostaria de ter ido a uma delas para ver se tem algum vidro quebrado lá E reaproveitar aqueles caquinhos de vidro do carro quebrar E daí a gente projetar esse nosso item aí desse nosso vídeo Porém, eu quero muito trazer em breve também uma outra coisa Uma cuba de banheiro também feita quase da mesma forma aí Só que vai mudar algumas coisas Na internet o que não falta são inspirações, né? Uma mais linda do que a outra aí de várias cores e modelos Que dá para você se inspirar aí Lembrando que você tem que tomar muito cuidado aí para trabalhar com vidro Minha mão é meio que um casco, né? Então dá para eu utilizar aqui de uma forma um pouco mais grosseira Na sua oficina, no seu estúdio Eu peço muito para que você tome todos os cuidados Eu fiz um experimento aqui em casa fazendo aí essa fruteira Eu gostei demais do resultado E dá para melhorar, né? É isso aí, galera! Se inscreva aqui no canal da Redlist Se você não for inscrito Ative as notificações Toda vez que a Redlist postar um vídeo novo Você ser notificado Também conheça aí minhas redes sociais Vai lá também no meu canal Se inscreva lá também Será um prazer contar com todo mundo lá Valeu, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho